Eu tô atrás, sem aguentar, pilantragem, nem levitragem Um sonho fazendo escorre pra nós Mesmo tempo que eu tô calmo, eu tô veloz Eu tô na guerra, eu tô na paz Eu tô atrás, sem aguentar, pilantragem, nem levitragem Um sonho fazendo escorre pra nós Mesmo tempo que eu tô calmo, eu tô veloz Eu tô na guerra, eu tô na paz E eu na calma sigo, não viajo, miro, tô vivo Não dou vacilo pra desafiar meu medo Dando sempre descalço, mas olhando pro meu passo Se não venho a sopa, pode até roubar meu dedo Buscando equilíbrio, mas vivo entre os picos Nessa caminhada sigo, escolho meu destino Não vou desanimar, se ainda não tá perto Eu ponho a alma no bagulho, que essa porra vai dar certo Que eu tô atrás, sem aguentar, pilantragem, nem levitragem Um sonho fazendo escorre pra nós Mesmo tempo que eu tô calmo, eu tô veloz Eu tô na guerra, eu tô na paz E eu tô atrás, sem aguentar, pilantragem, nem levitragem Um sonho fazendo escorre pra nós Mesmo tempo que eu tô calmo, eu tô veloz Eu tô na guerra, eu tô na paz Eu fico esperto, com os pés no chão e a cabeça no teto Mantendo em minha vida sempre um caminho reto E não perdendo o foco, eu me mostro o passo que posso Jamais esqueço dos nossos, nossos destinos É inseto, eu me aposto do que me faz bem Eu sou refém, sim Daquele que tira sorriso de paz Vem pra mim, pra minha família, na trilha Não esqueço de onde vem, não posso dormir no ponto Pois precisam de mim também Precisam de mim também Precisam de mim também Também, também, também Precisam de mim também É que eu tô atrás, sem aguentar, pilantragem, nem levitragem Um sonho fazendo escorre pra nós Mesmo tempo que eu tô calmo, eu tô veloz Eu tô na guerra, eu tô na paz Eu tô na guerra, eu tô na guerra